Estamos de volta e hoje vamos falar sobre os benefícios do leite de coco segundo a medicina tradicional chinesa. Mas antes de iniciarmos o vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos e deixe seu like. Nos ajuda a funcionar o canal cada vez mais. Na medicina tradicional chinesa, o leite de coco ele é considerado um alimento com propriedades energéticas e terapêuticas que podem ser utilizadas para melhorar a saúde e tratar as patologias. O leite de coco é derivado da polpa do coco e é uma fonte rica de nutrientes, como por exemplo, vitaminas, sais minerais, fibras e gorduras saudáveis. Segundo a medicina tradicional chinesa, o leite de coco ele é considerado um alimento yian, ou seja, possui propriedades quentes e estimulantes que podem ajudar a tonificar o corpo e a fortalecer o sistema imunológico. O leite de coco também é considerado um alimento que pode equilibrar o ti do baço, pâncreas e do fígado, bem como nutrir o rim do rim e do fígado, além de aquecer os rins e também reforçar o chamado princípio vital. Além disso, o leite de coco também é considerado um alimento útil para tratar patologias relacionadas à deficiência do ti e do sangue, como por exemplo, a fadiga crônica, a anemia, a fraqueza. E acredita-se que o leite de coco ajuda a nutrir e fortalecer o ti e o sangue, melhorando assim a energia e a vitalidade do corpo. Por nutrir o rim do rim, também pode ser utilizado no tratamento da diabetes e a sua capacidade tonificante do ti e do yang favorece no tratamento de edemas. Para utilizar o leite de coco na medicina chinesa, pode-se adicioná-lo a sopas, a caldos, a mingais, a smooths, entre outros pratos. Também é possível preparar uma bebida quente com leite de coco e algumas especiarias, como por exemplo, canela, gengibre, cardamomo, para obter uma bebida quente e reconfortante. Em resumo, o leite de coco é um alimento com propriedades energéticas e terapêuticas importantes na medicina tradicional chinesa. Ele pode ajudar a tonificar o corpo e fortalecer o sistema imunológico, além de nutrir e tonificar o ti e o sangue. Para utilizar o leite de coco, é possível adicioná-lo a diversos pratos e bebidas de acordo com as suas necessidades ou preferências individuais. É sempre importante, antes de utilizar qualquer produto, consultar um profissional de saúde, e, antes de utilizar qualquer suplemento para tratar qualquer patologia, além disso, ele vai contribuir para melhorar a sua saúde geral. Gostou de conteúdo? Então faça um comentário a respeito do que você achou e compartilhe esse conteúdo com todos os seus conhecidos para que nós possamos levar a saúde e os conhecimentos da medicina tradicional e que nós possamos levar a saúde e a saúde geral. E aí é e aí Tchau, tchau.